o pessoal já viu isso eu creio que sim né mas assista aí o nosso canal vou te explicar o que é isso aqui ó hoje meus queridos amigos beleza no jd com mais um vídeo especial para você quer aprender você tá no lugar certo lá no canal jd porque quem se jd realmente que aprende é eu e também é você é isso aí para você que me deu seu joinha dedão no like aí ó e entra na opção aí também se inscreve se não é inscrito e não ativo sino naquela opção tem três opções escolha a primeira que é todas porque todas jd para assim que eu postar novos vídeos saber aí quando eu postar vai chegar notificações para você e hoje olha só essa dica que interessante caixinha de luz você sabe como assentar então está no lugar certo e se tá no canal certo vamos lá então eu quero assentar essa caixinha de luz para muitas pessoas têm dificuldade para quem tá aprendendo de assentar ela em questão de de nível ou seja de prumo então vou te ensinar o novo método como deixar ela no prumo certinho isso aí você a vez não viu mas eu vou deixar para você aqui seguidor do jd beleza vamos lá você vai assentar essa caixinha de luz ok então é muito fácil e prático vou dar aqui um exemplozinho você corta um pedaço de arame em l ok a maior parte e a menor parte você vai fazer a menor parte encaixa aqui nesse furinho beleza e a maior ela fica aí ó né suspensa ok olha só esse aramezinho em l ele vai te dar uma orientação quando a caixão quando a caixinha está no prumo olha só ficou aqui ó tá vendo só e no prumo aqui ó isso aqui tá no prumo se ela ficar pendido um pouco ela sai fora aqui do eixo do furuzinho da caixinha onde é parafusada aí o espelho beleza só olha só aí ó então se você vai fixar ela na parede né você vai ver que ela vai ficar ó no prumo ela sai fora e fica no prumo então isso aqui é ótimo né para você tá começando quero deixar aqui bem claro que não a invenção não é minha eu vou deixar aqui os links do canal ao qual é o inventor é o nosso grande amigo sério foi o rapaz que a dois anos e meio atrás ele fez esse vídeo e o segundo aí a qual assistir foi nosso amigo josias do canal jr também vai estar o link desses dois canais na descrição do nosso vídeo eu achei interessante mostrar para vocês porque a vez você ainda não viu esse vídeo então eu aprendo e repasso conhecimento aí de outros profissionais para você não esqueça de ser na descrição do vídeo e se inscrever no canal desse dois amigos nosso amigo sério e nosso amigo josias do canal jr um forte abraço vou ficando por aqui e vocês continuem nos acompanhando por aí